Amor Perfeito está sempre com novidades para você arrasar com looks estilosos e que são tendência no mundo da moda. Se você ainda não sabe onde encontrar o seu look para comemorar as festas de final de ano, então procure a Amor Perfeito. Tudo de mais moderno e estiloso para não deixar o final de ano passar em branco. Marque presença nas festas, reuniões e comemorações e encerramento com os looks que só a Amor Perfeito oferece para você. E o melhor é que tem o preço mais acessível da cidade. Fique na moda gastando pouco. Além disso, comprando na Amor Perfeito você ainda concorre a R$ 500 em compras na loja. Já imaginou? Isso só a Amor Perfeito oferece. Faça uma visita na Avenida Salgado Filho, número 74 e também no Brechó, na Rua José Giopo, número 875.